E o primeiro tema que eu quero falar é sobre decorar ou aprender. Veja só, essa dúvida foi enviada para mim do Nutella Gamer. O Nutella Gamer coloca o seguinte, será que faço decoreba ou tento entender e aprender o conteúdo? Vocês sabem que essa é uma dúvida muito grande. Por quê? Porque o que vale? Eu faço um estudo de decorar, eu tento decorar todas as matérias para a prova ou para aquilo que eu estou estudando ou eu procuro aprender? Primeira coisa, você tem que entender para que você está estudando. Sempre, sempre, a base do seu método de estudo está de acordo com aquilo que você quer fazer. Por exemplo, se eu vou pegar e estudar para uma prova que exige que eu decore, por exemplo, não sei se tem mais, acho que isso não existe mais, mas digamos que existisse, eu passei por isso quando era criança, não sei se alguém já passou por isso, eu tinha que decorar a tabuada. O professor cobrava a tabuada de mim, entendeu? Então, se o professor vai fazer uma prova onde ele vai exigir de mim que eu decore algo, então o método que eu vou utilizar é um método de decorar aquele assunto. Agora, digamos que eu falo, não, eu quero entender, eu quero aprender um conteúdo para a minha vida, então eu vou estudar ele de acordo para eu entender e aprender. Isso é muito importante, então tudo começa a partir do seu objetivo como estudante para aquilo que você deseja, primeiro ponto. Segundo ponto, uma vez que você tem consciência disso, é revisar o seu método de estudo. Muitas pessoas nunca pensam a respeito do seu próprio método de estudo. Elas não pensam, como que eu estudo? Como que eu aprendo? Isso aqui realmente é bom para mim? Essa maneira de estudar realmente me ajuda? Isso é uma pergunta importante que você deve responder. Por que que isso é uma pergunta importante que você deve responder? Porque, veja só, qual que é o grande referencial? Qual que é o grande ponto que todo mundo utiliza como uma base de estudo? A escola. A escola. E na escola, pelo menos antigamente, hoje em dia nós temos uma mudança na nossa grade curricular, nós temos tentado trabalhar de uma maneira diferente e tal, mas assim, antigamente não tinha essa preocupação com como o aluno estuda. Hoje com conteúdos na internet, a própria escola, tem esse incentivo de encontrar a sua forma de aprender. Os professores têm se preocupado com aprendizado ativo e metodologias ativas. E aí o que acontece? Muitas vezes a forma de o aluno estudar, ela só replica aquilo que ele aplicou na escola. Então o que ele ia fazer? Ele ia na escola, lá copiava o caderninho, copiava do quadro, escrevia em casa, ficava repetindo em voz alta, pegava o caderno e repetia em voz alta 200 vezes aquilo, eu não sei o que, eu não sei o que, pegava o caderno, né? Ficava lá repetindo assim, eu não sei o que lá, eu não sei o que lá, eu não sei o que. E aí, esse é o método que as pessoas têm. Quando elas têm que estudar sozinhas em casa, pra uma prova, alguma coisa, elas saíram da escola fazendo aquilo, copiando, anotando, falando em voz alta. Ela repete no estudo dela pra casa. E aí que vem o erro. Muitas vezes esses métodos, eles são mais métodos pra que você decore um conteúdo. E olha só, quando eu falo a diferença entre decorar e aprender, eu não estou falando que um é melhor que o outro. A sua memorização faz parte do seu aprendizado. Pra que você possa raciocinar sobre uma determinada informação, ela tem que estar na sua memória também. pra você poder racionalizar e poder tomar uma decisão e pensar a respeito daquilo. Então, veja só. A pessoa, muitas vezes, faz um estudo que é mais voltado pra decorar. E hoje em dia, muitas provas, provas de alto nível, elas não exigem do aluno só decorar. Ela exige muito do aluno pensar, refletir, questionar. Lógico que tem as provas que são pra decorar. E o avaliador sabe disso. Lógico. E outra coisa, eu estou deixando aqui uma dica muito voltada pra provas e conteúdo voltado pra prova, testes, etc. Tem ainda muito conteúdo de decorar? Tem. Mas você tem que aprender a selecionar. Entendeu? Então, quando a pergunta é Eu decoro ou aprendo? Você vai selecionando. Veja só. Se você está estudando por uma prova de titulação em medicina, por exemplo, você tem muitas questões que são análises de caso. Então, vem lá, paciente, chega com dor de ombro, não sei o quê. Isso é uma análise. Você tem que saber qual que é o procedimento pra dar o diagnóstico. E muitas vezes tem questões que vão exigir, por exemplo, que você decore uma tabela de farmacologia. Ah, foi dado o medicamento X. Qual que é a quantidade melhor? 2 gramas, 3 gramas, 4 gramas. Você tem que decorar aquilo. Entendeu? Então, você vai aplicando o método de estudo de acordo com a sua característica. Você vai aplicando o seu método de acordo com aquilo que você vai estudando. E aí, você vai se descobrindo. Professor, mas espera aí. Como que é o método de decorar e como que é o método de aprender? É muito simples. Os métodos de decorar, eles geralmente são mais maçantes. Maçante por quê? Porque pra que você decore alguma coisa, você precisa repetir, repetir, repetir. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo isso. A repetição é a mãe da memorização. Repetição é fundamental pra memorizar. Então, pega, por exemplo, um ator que tem que decorar uma fala. Ele repete aquilo várias vezes, né? Quem tem mais facilidade, repete menos. Então, muitas vezes, se você vai fazer um estudo pra decorar, você vai utilizar tabelas, você vai utilizar métodos mnemônicos, acrósticos, acrônimos, método do palácio da memória. Você vai utilizar o seu método. E vai usar aquilo à exaustão, até que você memorize. Enquanto no método de estudo mais de aprendizado, pra uma questão, você vai fazer um estudo ativo, ou seja, anotando, escrevendo tudo. E depois você passa pras questões, pra prática. Por quê? Porque você vai ver se aquele conteúdo que você está estudando, você consegue, com aquela informação, responder uma questão. Entende? Essa é a grande diferença. Você tem que ir aplicando os dois na sua rotina de estudos. Você tem que ir descobrindo. Talvez tenha pessoas que estão aqui ao vivo, que podem falar, não, professor, na minha prova não cai nada pra decorar. Então, o seu método de estudo vai ser muito mais voltado pro aprendizado e pro entendimento. Agora, se a sua prova ou aquilo que você está estudando exige que você decore algo, aí você vai ter que incluir. Eu costumo separar, aqui já pra dar uma dica bem prática pra vocês, eu costumo separar na rotina de estudos momentos pra decorar conteúdos e momentos pra estudar de forma mais ativa. Vou colocar a forma ativa aqui, tá aqui assim, envolvendo, anotando, pra entendimento. Então, eu costumo separar isso no cronograma de estudos, por quê? Pra que você consiga ter o melhor das duas coisas. E pra que você não perca ou não acabe tirando fora uma questão ou deixando de memorizar alguma coisa que é importante. Talvez alguém pergunte, mas professor, se eu só fizer questões sobre aquele tema, eu já não estaria de uma certa maneira memorizando, decorando ele? Não, porque são coisas diferentes. Imagina o seguinte, se eu chego lá e falo assim, olha, eu preciso que você saiba exatamente... O pessoal do direito, não sei se tem alguém do direito aqui, o pessoal do direito sabe disso. Eles têm provas onde caem o que eles chamam de lei seca, é a lei pura. Lei 5.000 é o quê? Não tem entendimento, cara. Você não tem uma interpretação, você vai ter que falar. Lei 5.000 é proibido tomar sorvete na frente da minha casa. Eu tô criando uma bobeira aqui, tá, pessoal? E vocês sabem que os meus exemplos sempre envolvem comida, sorvete, churrasco, macarrão. Então, o que que acontece? Ele tem que decorar a lei pura. Não há questionamento. Aí, o que que ele vai fazer? Ele vai aplicar o método pra decorar. Pode ser um mapa mental, pode ser alguma coisa pra que a lei fique na cabeça dele. Acrósticos, acrônimos, música, seja o que for. Entendeu? Aí, se ele chega assim, Digamos, ele tem uma questão que é essa. Aí já tem outra questão que é o seguinte. Fulano chegou em tal lugar e ele quebrou a perna. Qual que é o processo? Ele pode processar o estado? Qual que são os procedimentos? Aí já tá querendo uma análise. Entendeu? Do caso. Pra aí o estudante colocar qual que seria a melhor forma de agir com aquele cliente. Coisas diferentes. Análise de peças. Nós temos análise de peças também no pessoal do direito. Então, aí você vai indo e se adaptando. Uma coisa que a Priscila colocou aqui agora, ao vivo, é... Será que dá certo ouvir áudio da Lei Seca pra decorar? Aí já é uma coisa diferente. Por quê? Porque se você vai ficar só ouvindo, não vai ser a mesma coisa. Entende? Quais são as músicas que você mais lembra quando você escuta? Aquelas bem chiclete e porcaria. Então, aquelas músicas que ficam repetindo a exaustão, a melodia é bem simples. Aquilo fica na sua cabeça. Por que eu tô dando esse exemplo? Porque assim, às vezes a gente fala... Ah, peraí. Se eu escuto aquela música porcaria e ela fica na minha cabeça o dia inteiro. Então, se eu escutar Leys, igual a Priscila colocou aqui, talvez fique. Mas não. Porque é diferente. Uma coisa é uma música que fica repetindo uma coisa 20 mil vezes, tem uma melodia que gruda na sua mente. Outra coisa é eu ficar repetindo. Leys, 5 mil... Escutando. Escutando passivamente. Escutar passivamente. O que é escutar passivamente sem se envolver? Não vai resolver. Você vai ter que se envolver de alguma forma. Falar. Você quer ver uma coisa que funciona bem? Método de estudo católico. Religioso. É que assim, dentro do catolicismo, trabalha-se muito com repetição. Você tem que repetir as orações, você tem as leituras, você tem uma série de coisas que é repetido. Você repete, repete, repete. Na verdade, isso faz parte de um sistema religioso milenar. Dentro do hinduísmo é assim também. Dentro da religião islâmica é assim também. Então, o que é feito ali? A pessoa fala 200 mil vezes aquilo. Fica repetindo, repetindo. Mas ela repete. Ela fala. Então, isso, muitas vezes, ajuda na memorização. Eu, por exemplo, decorei sequências da igreja assim, só repetindo. Nunca parei para estudar, mas como ia na missa toda vez, repetia, ficou na minha cabeça. Entendeu? Então, você tem que se envolver ativamente, mais do que apenas escutar. E aí, a grande questão aqui, só para encerrar esse assunto. Decorar ou estudar ativamente? Depende do seu objetivo. Talvez você tenha que usar os dois. E aí, é separar dentro da sua rotina de estudos. Beleza? Agora vem a pergunta, para vocês responderem ao vivo, ou você que está vendo a gravação, colocar nos comentários. O seu estudo hoje, ele é um estudo mais para entender e aprender ou para decorar? Ou para os dois? Coloca aqui nos comentários, quem estiver ao vivo, coloca aqui embaixo, na gravação, quem estiver vendo a gravação, aqui nos comentários. Lembra já de clicar em gostei, é muito importante também, pessoal. E lembra já de compartilhar para o grupo da família, grupo da faculdade, grupo dos amigos. Porque a sua ajuda é muito importante para esse canal crescer. Muito obrigado, quem sempre dá o suporte por aqui.